Música Então falei pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Dessa vez aqui pra gente fazer um videozinho com a nova skin do Ghostface Tinha uma galera pedindo nos vídeos anteriores Gigão joga com Ghostface, Gigão faz um roletando perk com Ghostface Ainda pretendo fazer um roletando perk com basicamente todos os killers, ok pessoal? Mas neste caso, como lançou uma skinzinha exclusiva pro Ghostface Que eu não tava sabendo que ia lançar esse tipo de skin Eu vi no teaser do canal do Dead by Daylight Eles postaram lá, mano, eu disse assim Caraca, que foda que ficou essa skin, mano Preciso comprar Fui lá, pá, comprei a skin Trazendo um videozinho com ela aqui pra vocês Espero que vocês curtam Neste videozinho aqui tivemos uma partidinha em Macmillan E a segunda partidinha contra SWF do Luquinha Luquinha, se você estiver vendo esse vídeo, um grande abraço meu querido Tudo de melhor aí O Luquinha é um carinha que eu já acompanho tem muito tempo na Twitch O carinha pega mais de 100 pessoas na Twitch Ela joga pra caramba, ela tem uns 5 mil horas de jogo E a segunda partidinha foi com ele, que foi uma partidinha muito bacana, mano Bom, então vamos lá Pra buildzinha de perks que eu tô levando aqui com Ghostface O que que eu tô levando com Ghostface? Tô levando Slop Butcher Cada vez que eu aplico um golpe padrão Os sobreviventes se curam 20% mais lento do padrão, ok? Então a cura deles vai ficar muito mais lenta Não importa se eles estejam tentando se curar sozinho com o Mad Kit Ou o Self Care Ou então em grupo, ok? Vai estar mais lenta aí Tô levando também a chamada da enfermeira Pra gente poder ver esse pessoal se curando, né? Caso estejam tentando resetar ali Próximo do meu raio de terror Eu vou conseguir ver e tentar impedir esse heal deles aí Tô levando, obviamente, intervenção corrompida Pra gente não tomar uns 2, 3 genes aí Logo no começo da partida, né? Cada vez que eu inicio a partida Os 3 geradores mais antes de mim Estão trancados por 120 segundos aí 2 minutinhos E tô levando o Popgoes do Weasel Pra gente tentar dar uma segurada nos genes Inclusive o Popgoes do Weasel lançou atualização nova Está nerfado Então vamos dar uma testadinha nele Pra ver como é que ele vai ficar aí com 45 segundos Na minha opinião 45 segundos ainda é um bom tempo Tá ligado? Ainda é muita coisa Ainda assim dá pra utilizar Apesar do combo Undying com Ruin Está muito forte E tá bem overused atualmente também, tá? Mas no caso aqui eu vou levar o Popgoes do Weasel Com o nosso querido Ghost Fácil Beleza? Bom E o combo de Addons Eu tô levando o perfume dourado E o lente teleobjetiva Tô levando aqui o perfume dourado O que ele faz? Aumenta moderadamente o tempo Que um sobrevivente permanece marcado E tô levando Aumenta ligeiramente a velocidade Com que um sobrevivente é marcado Sem sair da cobertura E aumenta ligeiramente o tempo Que o sobrevivente continua marcado também Então Pega um pouquinho mais de marca aqui O cara fica bem mais tempo marcado Não sei se ele chega a ficar um minuto Não tenho certeza E eu consigo espreitar ele um pouquinho mais rápido Sem sair da cobertura Beleza? Bom, então é isso Espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like Se possível comentário Ajuda demais, pessoal, os likes Vamos tentar bater uma metinha aí De 700 likes 700? Pode ser? Nesse videozão aqui É nóis Valeu, falou E eu fui Tamo junto Bora, 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 bora Ai O que é isso? Ghostface tá bugado, velho Ah lá, mano Será que os outros vão me ver assim também? Opa Ok Ok Eu só concentrar pra poder Fazer valer a pena O meu poder, né, velho Oi Tudo bom? Ih, se trancou aí Tá fechado? Como é que é? Tiraram o Infinity dali, é? Ela deve ter Dead Hard ainda A gente espera Ok Já vai pro chão Hum Lanterna Ah, não Ok E eu consigo então um gancho E você também Pra lá, mano Três ganchos O cara tá se matando no gancho É isso mesmo? Droga Fui muito ganancioso, mano Eu não sei se eu faço essa Hulk Fui muito ganancioso Consegui, consegui, consegui Boa O cara se matou Nice Peraí O cara vai quitar O cara vai quitar Se liga Eu não consigo dar spray Tá aqui Ah, eu consigo sim Ok Bom, vamos acabar logo com essa partida aqui Que A trollagem da Yui ali Na verdade a intenção da Yui foi até boa Achei que ela até conseguiria Mas pelo simples fato de ela ter tentado Forçar aquele gancho ali E fez o cara desistir do jogo Aí o cara desistiu do jogo Esse cara vai desistir também do jogo E a gente já sabe como é que é o resto da partida Nossa Olha isso Eu não passo aqui por causa dessa Ó, eu não consegui mais pra trás também Ah, behavior e seus bugs Vamos lá galera É isso Todo mundo se matando Bora Sim, sim Eu vou te matar Vamos lá Não sei porque que tu quis dar um dead hard Velho Ah, mana 4k é meu, velho Sai fora O problema é de vocês Olha, olha, olha Foi O cara tá muito na Disney, velho Que que é isso Olha o efeito novo dos genes trancados Agora eles botaram esse efeito aqui Não sei se é só no Halloween Ou se vai ser um efeito fixo mesmo Pro pessoal saber quais genes estão trancados Já de longe, né, velho Olha a hatch aqui O cara tava muito perto da hatch, né, velho O Ghostface tá bugado, né Se não, se não lançar coisa bugada, velho Atualização bugada não é behavior, velho Incrível isso E os caras tudo perca meta, velho Olha só Tô guard com unbreakable Dead hard Ó a build desse cara aqui, ó O cara é tudo na build foda, velho Por causa de um não insistir do cara já que toda partida Bora lá Infelizmente não tem mais Macmillan Então vai ter que ser outro mapa, velho E dessa vez cai o Ken no lobby, mano Ken Eu não sei se ele tá SWF Não sei se ele tá Cal Não sei se ele tá em live agora também Mas tá o Luquinha, cara O Lutoba, velho Lutoba está no lobby, velho Vamos lá Vai ser uma partida bem difícil Todo mundo da sala tem mais de duas mil horas de jogo Pelo que eu vi ali Então vai ser uma partida bem difícil Não sei se eu vou conseguir fazer pelo menos uns 2K nessa partida aqui Vamos tentar pelo menos uns 2Kzinho, mano Vamos lá Hum, peguei ferro, velho Sepultura de Azarov Nossa, tá muito bugado, velho Tá muito bugado Vou usar meu poder pra dar coisa, velho Pra distribuir hit mesmo Hum, é o Luquinha que tá de Legacy aqui Ok Ok Se ele tá de We're gonna live forever Ele vai levantar ela muito rápido, velho Eu não posso pegar ele Vai me dar paletada, mano Hum, deveria ter dropado, mano Ok Aqui não tem como me cegar, né Luquinha Aqui não, Luquinha Aqui não, Luquinha Aaaaaaah Pop do Azor Weasel Nice Nossa, ela tem uma janela muito seita, velho Duas paletes uma atrás da outra Ok Todo mundo machucado Pressão de mapa Nice Bad hard Ok Eles terminam aquele gerador do meio E eles tem que resetar esse jogo, mano Senão vai ficar foda pra eles Bora dar o pop aqui Beleza, eles resetaram o jogo É provável que eles estejam em caos, então É, o cara já tava machucado, velho Eu não percebi ali embaixo Ok Tô sem barbecue, isso é um pouco ruim, velho Eu queria ter barbecue pra ter a noção, pelo menos De onde eles estão Ok Beleza Tem que deixar o lookinha pra lá Ele tá Ele tá piscando lanterna porque ele quer chase, tá ligado Só que não vale a pena eu dar chase nele Quatro dead hard cara, não tem como Quatro dead hard cara, não tem como Ele tá balançado, velho Não sei se esse cara morre, acho que não, acho que é a segunda dele ainda Ei Ok Preciso garantir a morte dessa mina, velho. Preciso muito garantir a morte dessa mina. GG? Talvez, velho. Talvez GG. O Lukinha vai ter Unbreakable, certeza. O outro cara eu não sei. Sabia que ele ia ter Unbreakable. Beleza, esse ele já gastou Unbreakable dele. Acho que eu chego lá pra botar o Lukinha no gancho. Mano, que partidaça, velho. Que partidaça digna de YouTube, mano. Eu só não sei se ele tá em live, hein. Ae, Lukinha, ó. Tu não vai me dar um Kobe, né? Ok. Beleza. Ah, eles mudaram. Nossa, tá diferente o locker, cara. Eu não tinha percebido. Eles mudaram o locker também. Eu acho que eu não chegaria aqui, mano, se ele se debatesse desde o começo. Acho que quando eu chegasse muito próximo ele conseguiria sair do braço. Eu não tenho certeza. GG. Vem. Vem, Vem. Maravilha. Vem. 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 Deu pra dar uma virada no jogo. O jogo tava bem a favor deles. Bom, então é isso aí, pessoal Deu pra vocês verem bem a skinzinha Do Ghost Fácil aqui, mano Ficou muito massa essa skinzinha do Ghost Face Eu queria ter mostrado mais o novo mapa Do Macmillan Mas a galera trollou muito Ali, né, velho, naquela primeira partida Se mataram, então não deu graça Nenhuma, aquela primeira partida Aí eu não tinha mais o Fernando de Macmillan do Ghost Face Ainda gastei, eu acho que uns 300k pra ver se eu pegava Mais um Macmillan, não peguei E acabou que a gente jogou essa Grande partidaça aqui contra Nosso querido Luquinha, velho Luquinha aí, ó, grande jogador de DVD, mano Não sei quantas horas ele deve ter, mano Deve ter uns 5k aí no total, mais ou menos Bom, então é isso, grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre, um grande abraço, valeu, falou E eu fui, tamo junto Luquinha aí, ó, grande abraço Pulee Ruca 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 Ruca